Então, para você melhorar o foco, é simples. Comece a colocar mais atenção no sentido de experiência. Qual é a experiência? Como é que eu vivencio a natação? Como é que eu vivencio quando eu estou dirigindo? Como é que eu vivencio quando eu estou tomando um sorvete? Sim, dá para você treinar foco tomando sorvete. Em vez de tomar sorvete, engolir o sorvete sem nem perceber o sabor, sem nem perceber o aroma, sem nem perceber a textura e tomar o sorvete pensando em um milhão de coisas, você não viveu a experiência. Você podia usar o sorvete para treinar foco. Uau! Qual é o sabor? Qual é a textura? Qual é o aroma? Deixa eu viver essa experiência como se o mundo desse uma pausa. Todos os problemas param, os boletos param, tudo para. E você está focado ali na experiência do sorvete. A gente está treinando foco. Veja, não precisa de nada muito milagroso.